Olá, igreja! Olá para você que está conosco aí do outro lado da telinha. Que Deus abençoe você, sua família, seus sonhos e planos. E lembrem que o centro da vontade de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Iniciamos nossos avisos de hoje falando sobre a ceia do Senhor. Teremos nosso banquete espiritual no domingo, dia 31 de março, em nosso culto da ressurreição, às 8 horas. Isso mesmo, mais cedo. E após o culto da ressurreição, teremos o café da manhã, um tempo delicioso de comunhão com todos os irmãos. Esse é um momento maravilhoso da vida da igreja. Venha participar conosco dessa grande celebração. Ah, e lembrem, neste dia não teremos escola bíblica dominical. E agora eu tenho um convite muito especial para todos vocês. O nosso encontro de homens e mulheres será nesta terça, dia 19 às 19h30. As mulheres estão estudando livros sobre as mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E tem sido uma bênção aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Já os homens, a cada terça, é um estudo diferente, baseado na Bíblia. Venha participar e celebrar a Deus conosco. Aproveitamos o momento para lembrar a todos que toda quarta-feira temos nossa reunião de oração às 19h30. Venha participar deste tempo precioso com Deus. Ah, e lembrando, já é neste próximo final de semana o Congresso O Mundo aqui, numa parceria com a Comissão Fluripovos, Convenção Batista Paranaense e a FIBFOS. E acontecerá entre os dias 22 e 24 de março. Teremos preletores de renomes nacionais e internacionais. Toda a igreja está convidada a participar. Então, atenção! Na sexta, dia 22, as atividades iniciam às 19h30 com a mensagem do pastor Arnaldo Antunes, da Convenção Batista Paranaense. Já no sábado 23, as oficinas terão início às 14h e seguem até às 17h com os temas Migração e a Igreja e o Desafio Étnico em Foz do Iguaçu. Na parte da noite, às 19h30, teremos culto ministrado pelo pastor Santareno Miranda. E no domingo, teremos dois momentos. O pastor Jamil Ribeiro, da Riverside Batista Church, de Miami, irá nos agraciar com a ministração no culto da manhã. Já à noite, também de Miami, o pastor Otto Fernandes será o responsável pela ministração. Você não ficará de fora, não, não é verdade? Papais e mamães da FIBFOS. Já inscreveram seus filhos de 5 a 12 anos para o acampamento Sementes 2024. O evento vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio. Serão 3 dias de comunhão, mas principalmente para crescimento na palavra. Já garanta a vaga do seu filho fazendo a inscrição pelo link na bio do Instagram, arroba sementes.pibfos. Ah, e o valor é de 250 reais e poderá ser parcelado. Quer saber mais ou rever alguma informação que você perdeu? Se inscreva em nossas mídias sociais, arroba pibfos e ative as notificações no nosso canal do YouTube. Temos crescido a cada dia e acreditamos que o conteúdo do nosso canal tem sido uma benção. O PIB News fica por aqui. Um ótimo culto e até a próxima!